Estamos aqui no nevoeiro em Canela E hoje eles viram de vestido Olha o look dela Olha o nevoeiro Gente, tá frio demais Tá super frio, aqui é Canela Agora nós vamos pra vinícola Jolimont Conhecer Aqui é a catedral Durante o dia Só pra quem quer frio, viu Tudo verdinho Vai na foto Vai Pega na igreja Oi Oi